Agora aqui no estúdio eu vou conversar com o médico Silvio Mendes, ex-prefeito de Terezina. Bom dia para o senhor, seja bem-vindo. Obrigado, bom dia, Nájila, bom dia a quem lhe assiste. Bom, antes da gente citar, falar aqui em alguns nomes, tenho certeza que o senhor tem essa noção, inclusive em outro momento que o senhor esteve aqui no Bom Dia News, o senhor até falou, Nájila, mas eu nunca coloquei nessas eleições, agora eu não coloquei o meu nome à disposição para disputar, inclusive, a prefeitura de Terezina. Mas o senhor já percebeu que o senhor está mais presente do que até alguns pré-candidatos? Presente aonde? Nas discussões, quando se cita algum nome, nas pesquisas, inclusive. Nájila, isso é natural e nenhuma surpresa. Essa é a lembrança do período que eu fui gestor do SUS, por 10 anos, aliás, quase 12 anos, que eu voltei lá depois, e por ter sido prefeito. Então, tem uma comunicação direta com a população, uma equipe muito boa que a gente trabalhou e fez o possível pela cidade. É natural, não tem nada a estranhar. Inclusive, recentemente, quando de forma, digamos, extra-oficial, porque o próprio prefeito Firmino Filho já disse que somente dia 17 vai realmente anunciar, divulgar o nome da pessoa que ele vai realmente apoiar para disputar as eleições de 2020. Isso aconteceu na Câmara recentemente, como eu disse, e mais uma vez o seu nome sempre é citado. Por isso que eu digo, o senhor está sempre presente, mesmo sem ter dito que é pré-candidato. Tem uma pessoa que disse, não sei quem foi, assim, falem de mim, nem que seja de mal, mas não me esqueçam. Então, é como eu te disse, nada estranho. Acho que tem uma explicação muito simples para dar essa lembrança. E eu fico feliz, claro que eu fico. Feliz, honrado. Bom, claro que é bom. E aí, como já passou um tempinho que o senhor esteve aqui no Bom Dia, eu pergunto, o que mudou de lá para cá? Quais são as suas intenções? Inclusive, é a partir dos que muito se questionam. Não, Ágila, também é uma coisa muito simples de entender. Teresina, eu nasci em Campo Maior, mas sempre a minha vida toda, profissional, foi totalmente aqui em Teresina. Então, assim, é uma cidade que a gente aprende a gostar, um povo simples, um povo que a gente quer bem e a gente quer cada vez melhor. E é por isso que eu aceitei fazer gestão pública, porque acho que a gente pode ajudar que as pessoas possam melhorar as condições de vida. Também nada... E se você fizer de forma silenciosa, ela tem mais mérito. Foi assim que a gente fez. Também não tem nada de estranho. Você fala mudar. Veja bem, não foi mudança. Eu falei que não estava disponível para ser prefeito, candidato a prefeito. Novamente, porque eu já fui, foi o cargo mais honroso que eu recebi. Fui reeleito com 72% da população. Reafirmou a nossa forma de cuidar da cidade. Então, isso não é pouco, para mim é muito. Só que agora, eu disse que não... Falei lá atrás que não estaria disponível, como não estou disponível para ser prefeito, não por arrogância, mas... Porque eu acho e tenho convicção, assim, para você ser prefeito de uma cidade como Terezinha, você precisa ter disponibilidade de tempo, você tem que ter dedicação exclusiva, e principalmente formar uma grande equipe que tenha esse mesmo compromisso. Então, eu não tenho mais esse tempo, né? Eu tenho 70 anos, pode até não parecer, mas tenho 70 anos. Eu trabalhei a vida inteira, eu nunca tirei férias na minha vida, por decisão pessoal, enfim. Então, eu me dediquei, assim... Você foi feliz com a escola do prefeito? Fui, não. Por quê? Porque ele tira você da sua família, ele impede que você faça aquilo que você gosta, o esporte, a minha pescaria, os meus netos que estão crescendo e precisam da minha presença. Então, tem uma série de outros interesses como cidadão que distancia dessa necessidade de dedicação exclusiva. Então, eu não seria irresponsável, eu não seria correto, de não ter essa dedicação exclusiva que a cidade exige, porque tem muita coisa para ser feita, tem muito problema, tem que ouvir muita gente, enfim. Cuidar da cidade não é uma tarefa qualquer. Ela tem muita responsabilidade, ela tem uma série de princípios a serem cumpridos. E como prefeito da cidade, quer dizer, cuidador da cidade, eu não estou disponível por essas razões. Nada mais do que isso. Mas é um cargo honroso para qualquer cidadão que queira prestar serviço, e é prestação de serviço. Como é que o senhor avalia, então, a posição, o papel de um vice? E existe essa possibilidade do senhor sair vice? Existe. Se você lembrar, eu sempre disse assim, eu disse, olha, o meu tempo, eu sou aposentado já, eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, então, o meu tempo, eu posso servir. Eu faço umas coisas que eu não vou lhe dizer, porque parece querer fazer uma auto... Fica à vontade. Não, não vou lhe dizer. Então, assim, eu continuo com a atividade como médico que não precisa ser dito. Essa é a minha profissão, é o que eu sou. Então, como vice, você pode... É um eventual substituto do escolhido, que a gente, dentro de pouco tempo, vai saber. Mas ele tem mais liberdade de fazer as duas coisas, que é o que eu acho que eu devo fazer. Quer dizer, continuar cuidando, dando minha contribuição para a cidade, eu acho que eu posso fazer isso, e fazer essas outras atividades que eu nunca fiz nesses 70 anos de idade. Então, assim, nada... Está muito claro para mim, muito... E por que você é candidato a vice? Por essa razão. Acho que o Teresina merece, de todos nós, cidadão, cidadã, que mora e quer bem a cidade, ela precisa ser uma construção coletiva. Ela não é um prefeito, não é uma equipe, só que vai fazer chegar onde a gente deve e merece chegar. Mas Teresina, eu digo sempre para os meus amigos, eu estive agora em Fortaleza visitando um amigo que fez um transplante de fígado, e dizer para ele, olha, muita gente critica a cidade, mas primeiro o seu povo, um povo sofrido, um povo que trabalha, que faltam muitas oportunidades para sustentar a sua família, então isso é dar conta de todo mundo, é dar conta de todos nós. Mas Teresina é uma cidade limpa, antes da cidade, é uma cidade limpa, é uma cidade bem iluminada, e ela tem duas coisas que se destacam, sempre comparando, e é bom comparar. A educação, a educação é a maior obra dessa turma que tem ao longo dos últimos anos, cuidar da cidade. E o Kleber fez isso, de maneira, desde lá do tempo que o professor Uol, na década de 80. Teresina tem a melhor educação fundamental, pública, de todas as capitais do Brasil. É a maior obra para mim, porque você tem garantido o futuro diferente. Não tenha dúvida disso, é a maior obra em qualquer lugar do mundo. Você pode olhar nos países mais desenvolvidos, a Finlândia, os países, lá os tigres asiáticos, qualquer país, qualquer cidade que queira ter um futuro diferente, educa o seu povo. Não deixa ele na ignorância para enganar na próxima eleição. Não é assim. E é natural que o prefeito Firmino Filho queira apoiar alguém que ele tenha essa garantia que vai continuar com esse trabalho. Sem dúvida. Eu não tenho dúvida disso. E isso é uma responsabilidade muito grande dele. O Firmino é um gestor brilhante. Ele tem seu defeito, quem não tem? Todos nós temos. Mas ele tem essa responsabilidade com a cidade, ele é prefeito pela quarta vez, faz uma gestão espetacular, porque você aprende com a história. Teresina teve sorte com todos os seus prefeitos de todos os partidos. Não teve nenhum prefeito na história de Teresina que tenha sido irresponsável com a cidade. Teve um que fez mais calçamento, outro que fez mais isso, outro que fez mais aquilo, de acordo com as possibilidades e oportunidades que tiveram. O Firmino teve muita sorte que mesmo em crise, olha só, ele conseguiu, a gente nunca nem conversou sobre isso, mas ele conseguiu recursos para investimento na cidade da ordem em torno de um bilhão e duzentos milhões de reais. Esse dinheiro para investimento na cidade, foi o orçamento total na época que eu fui prefeito, para fazer tudo. E ele tem como investimento. Ele não vai nem conseguir fazer, porque a burocracia não permite, muitos interesses de empresas que atrapalham a cidade, recursos judiciais, não sei o que, não sei o que. Então, mas é bom que tenha burocracia, é obrigado ter a burocracia e tem que ter princípios legais. E nem sempre isso faz agilizar o que a cidade reclama. Sendo quatro vezes gestor municipal da capital do estado do Piauí, dá para dizer que Firmino Filho, então, foi e é feliz sendo prefeito? Olha, eu resto todo dia por ele, porque é preciso que, quando a gente vê, está se aproximando uma eleição, muita gente, olha, primeiro, é preciso ter adversário, para você não se sentir melhor do que os outros. Segundo, é muito bom que pessoas aceitem a missão de cuidar da cidade. E aí cabe à população olhar bem direitinho, saber quem está mentindo, quem tem experiência, quem já fez com resultado e tal. Mas nós estamos vivendo, não só aqui, assim, nós estamos vivendo uma mudança de percepção e até de comportamento. Porque, muitas vezes, para mim, vale resultado. Se a pessoa é feia, barrigudo, careca, não interessa mesmo, não tem nenhuma importância. Interessa o seguinte, qual é a cidade que você está ajudando para ela ser melhor? E o Firmino fez isso, e eu te digo, para mim, o Firmino fez as melhores administrações da história de Teresina, por várias razões. A última, e agora que ele está conseguindo fazer tanta coisa com isso, com limitações, com dificuldades burocráticas que impedem de fazer na velocidade que gostaria de ter. O senhor citou, assim, algumas características físicas que nós, seres humanos, claro, temos. E aí eu lembrei de um outro comentário que, recentemente, eu tenho escutado muito na mídia. Por exemplo, Kleber Montezuma não é tão simpático quanto o Charles da Silveira, por exemplo. Mas aí, outro vem e rebate. Ah, mas Silvio Mendes também não era tão simpático e fez uma boa administração. Como é que o senhor avalia essa situação? Não, eu acho que os dois não são simpáticos. Simpática realmente contribui? Sabe por quê, Nájula? É porque a pessoa confunde simpatia com concessões, com privilégios. Entendeu? E nenhum dos dois são capazes disso. Porque não fizeram assim durante toda a sua vida. O Kleber, já que você tocou no Kleber, o Kleber é uma pessoa que tem uma origem humilde lá da sua terra, da região lá do litoral. Isso. Então, quem conhece a história dele, eu conheço, vira seu admirador. Segundo, o Kleber é um cara vitorioso naquilo que ele acredita. É um sujeito que, com toda dificuldade, ele conseguiu fazer, se formar, é professor universitário, ele é doutor, tem o título de doutor. Eu não sou, eu sou médico, mas não sou doutor. Sim, sim. O Kleber é uma pessoa que, desde que eu comecei a perceber a questão da gestão pública, lá do tempo, dos anos 80, ele tem sido gestor com destaque, principalmente na educação, na habitação. O projeto Vila-Bairro, que é o maior projeto de intervenção urbana que é a cidade, premiadíssimo, até pela ONU, apresentado pelo mundo afora, é do Kleber isso aí, a habitação e tal e tal. Mas a obra maior dele é na educação. Então, o Kleber, ele é um sujeito humilde, pode até não acreditar, mas é. Ele é introspectivo, ele é para dentro, ele não é para fora. Ele não é simpático no sentido de fazer concessões e, quando está na gestão pública, a gente sempre é tentado por pessoas próximas, amizades que não são verdadeiras, a você cometer atos que não são corretos. E o Kleber não é capaz de fazer isso. Eu estou dizendo, não é capaz de fazer, porque ele nunca fez. Então, se, como eu estava te dizendo, se honestidade, se princípios, às vezes a maneira de dizer não, eu posso dizer não de várias formas. O Kleber não tem muito jeito de dizer não. Ele apenas não aceita, não faz e pronto, e não faz. Certo? Mas ele está correto em defender o patrimônio público. E aí, confunde com antipatia. Se isso for antipatia, ele é antipático. Então, ele não é capaz. Mas o senhor é tão honrado, honesto. Eu vou começar a falar da vida dele, porque ele está se propondo a cuidar da cidade. O Kleber não tem uma casa para morar. Como assim? Ele mora de aluguel, ele paga aluguel, mora com a filha, uma neta. Ele não tem. Sabe por quê? Porque ele nunca roubou. Ele nunca roubou. Ele nunca levou vantagem. Eu lhe garanto isso. Porque ele nunca fez isso. E por que ele, depois de tanto tempo, doutor, professor e tal? Ele é professor universitário, por formação. Ele ganha em torno de 15 mil reais. Certo? E ele ajuda os filhos ainda. Ele tem três filhos e ajuda bem. Então, ele é uma pessoa que tem esse tipo de comportamento. Então, ele não tem bens materiais. Sabe por quê? Porque o interesse dele é outro. Ele tem outros interesses. Ele tem outros valores. E isso é preciso ser dito. Porque, se no mundo inteiro, esses valores... Olha só, nós estamos em plena Lava Jato, que tanta gente quer que não funcione. quem contrata advogado caro nunca vai punido. Ou quase nunca. Então, tem uma série de coisas. Aí viram os personagens. E aí, vamos citar nome longe daqui. Por exemplo, o Trump, lá, presidente dos Estados Unidos. É um personagem. Cheio de confusão na vida dele. Cheio de confusão. Mas virou presidente do partido mais poderoso do mundo. O próprio nosso presidente aqui, o Bolsonaro. O Bolsonaro é um personagem. E eu te digo, ele não estava preparado para ser presidente da república. Foram as circunstâncias políticas, quer dizer, complexas, que fizeram dele o que chamam de mito. Mas, quando a dificuldade vem, ele por não estar preparado, os filhos que criam tantos problemas desnecessários, a relação política com o Congresso, sempre conflituosa, ele fala muitas coisas que poderiam deixar de serem faladas e criam dificuldades. E isso repercute na vida da gente. Com certeza. repercussão bastante. E não é assim. Não deve ser assim. O senhor contou aqui para mim, coisas, para a gente, na verdade, coisas de Kleber Montezun, que até então, acredito que muita gente também não sabia. Será que por conta dessa vida mais humilde que ele tem, é que surgiu a história do pé de chinelo? Acho que foi o Charles que falou que era pé de chinelo. Ele é realmente um pé de chinelo. Se pé de chinelo quer dizer uma pessoa que não é rica, materialmente, ele é pé de chinelo. Mas isso é digno. Eu não acho isso defeito. Pelo contrário. Eu acho que isso até o credencia as pessoas olharem para ele de um modo diferente. Só que ele é esquisitão. Ele nunca se preocupou em fazer mesura. Não é. se a população de Terezinha quiser uma pessoa risonha, que faça concessões, que concorde com privilégios, que a honestidade não seja um princípio pétreo, inflexível, não é o Kleber. O candidato deve ser outro. Só para a gente encerrar a nossa conversa, e o partido? Quando é que o senhor vai decidir? Para onde é que o senhor vai? Olha, Marcio, quando o João Vicente fez aquela declaração no final do ano passado, que aceitaria ser candidato a vice, eu sendo candidato a prefeito, aí começou a ter muita turbulência, muita conversa, eu acho que falta de assunto mesmo. Então, aí eu fiz uma roda de conversa, eu não tinha conversado com o João Vicente, ele não tinha combinado nada comigo, porque ele falou isso e viajou. Então, depois eu tive, até agradecendo pelo desprendimento dele de dizer uma coisa daquela, e que eu fiquei satisfeito. Então, depois disso, eu conversei com o Júlio César, presidente do PSD, meu amigo pessoal, um dos melhores deputados que o Piauí tem, que ajudou muito Teresina, a porta ficou aberta. O Elmano esteve comigo na minha casa, conversamos longamente, que ele está num partido Podemos, parece que é Podemos. Então, atualizamos nossa conversa, que há muito tempo a gente não tinha conversado. Quem foi outro? Acho que a Tereza Brito, lá no PV, é simpático, porque é uma pessoa sempre, e nós tivemos boas relações pessoais. E o próprio PP do Ciro, que eu saí de lá, de forma muito fácil, muito conversada. Por quê? Porque eu tinha me filiado ao PP, e por que filiado ao PP? Porque o PSDB sempre foi criticado por ser um partido da capital Teresina. Quer dizer, nós não temos presença no interior do Estado. Fácil de entender. Por quê? Porque o PSDB no Piauí nunca exerceu o governo do Estado. E a relação política no interior, a maioria de cidades pobres, que dependem do governo do Estado, seja bom ou ruim, então a gente não tem essa presença. Então, fomos para lá de forma muito elegante, muito desprendida, no sentido assim, de expandir a presença e os princípios de gestão pública com o PP do Ciro. Por quê? Eu sou amigo da família do Ciro, da mãe dele, do tio, do pai, que já nos deixou, enfim. Ele disse, inclusive, ontem aqui no Bom Dia, nós mostramos a fala dele, que se o Viu Mendes no PP pode ser o que o senhor quiser. Pois é, então veja bem, não é bom a gente escutar essas coisas? Com certeza. Eu peço para eu não ficar vaidoso mais do que eu sou, eu não sou tão, mas sou. É um pouquinho. Só um pouquinho, que é bom ser um pouco vaidoso, porque senão você não tem nem autoestima. Então, por que eu saí do PP? Eu saí do PP por causa da eleição para governador, eu apoiava o Luciano, achava como acho que é o melhor candidato para o Piauí naquele momento, e o PP apoiava o governador atual. Ora, não seria correto. Então, eu não vou ficar numa situação desconfortável, porque eu vou apoiar o Luciano por convicção, por achar que é o melhor. O seu partido, você apoia o governador, não é razoável. Então, não, tudo bem, volta quando quiser e tal. Então, vai voltar? Não sei, não conversei com ele. Eu me ofereci para ser candidato a vice, por essas razões que eu estou te dizendo, eu me ofereci, não fui sequer convidado. Eu vou ser? Não sei. Se me aceitarem, irei, com todo prazer, dentro dessas limitações que eu estou te colocando. mas eu posso ir para qualquer partido, porque não vai mudar a minha maneira de ver, as coisas, a minha percepção e muito menos meus princípios. E lá o PP nunca veio propor nada absurdo. Mas só para a gente encerrar, porque o nosso tempo realmente está estourando, PP ou PSDB, isso é certo? Não, como eu te disse, eu sequer discutir isso com o Firmino, não tratei desse assunto. Porque como essa história vazou, nem sei como, nem preciso saber. então não conversei com o Firmino sobre isso, não conversei com o Ciro, não conversei com ninguém. Como essa história saiu, eu estou dizendo, é verdade que eu me ofereci para ser. Por quê? Por esse motivo que eu acabei de lhe dizer. E o partido, logo, logo a gente vai saber. Vai. Sem pressa. Quero agradecer a vinda do senhor mais uma vez aqui, o convite fica já aqui aberto para quando o senhor quiser e puder. Volte aqui no Bom Dia, tá bom? Muito obrigado, boa sorte para você. Para nós. Obrigada, um ótimo dia.